Olá, eu sou a Dani, eu sou o Mino Fernandes, nós estamos aqui hoje fazendo a nossa caminhada no sábado, frio, 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 nós fizemos uma pequena lista e vamos contar para vocês 10 coisas que você deve fazer pelo menos uma vez na vida estando aqui em Portugal ou passando por Portugal. Querem saber o que nós colocamos na lista? Então, siga-nos e venha e toca a vinheta. Então, vamos lá. Primeiro, tem a ver com quem gosta de correr, de participar de corridas. Pelo menos uma vez na vida, você tem que participar da meia maratona de Lisboa. É uma maratona, a mais famosa aqui de Portugal, com mais de 35 mil participantes. É a prova de atletismo mais famosa mesmo, mais procurada aqui pelos portugueses e por pessoas do mundo inteiro. E o segundo item, você vai falar. Eu não participo mais, as escadarias de Lamego, da igreja. Pois é, pelo menos uma vez na vida, você tem que subir os 686 degraus daquela escadaria. Eu e o Mino, ano passado, a gente foi lá e eu subi. E é incrível, incrível, porque cada patamar, cada lance de escadas que você sobe, você se depara com esculturas maravilhosas. E a visão, a paisagem vai mudando. Então, para quem se animar, vai devagarzinho, leva uma água e tal, e suba os 686 degraus de Lamego. Fora o lado espiritual, né? Exato. Dessa subida também. Próximo. Próximo, Ruínas de Cuníngua. É um local arqueológico importantíssimo aqui em Portugal, sobre as ruínas romanas. Sim, e fica em Condeixa Velha. Exato. E assim, é imperdível. Uma vez, pelo menos, passando por Portugal, morando aqui, tem que visitar este local. É pouco divulgado, mas é muito importante. Exato. Vale a pena, principalmente na minha área, né? É. Da arquitetura. Verdade, mas é um passeio incrível e é história viva. É. Lá. Nós temos também um vídeo já no canal, quem quiser saber um pouco mais, estou deixando aqui no card. Quarto. É, Serra de Estrela, ou Serra da Estrela. Isso. E lá é a serra, é o local mais alto do continente português. Isso. E para quem quer ver neve? Vá lá. Tem que ir lá, certo? O ponto mais alto, que é a torre, tem 1.993 metros. Exato. E o caminho até lá é muito bonito. Muito bonito. É muito bonito. É, vá bem agasalhado. Vá, não fazia que nem eu. Isso, que eu mino. Já foi com pouco agasalho e quase morreu de frio. É. Mas vale muito a pena. Pelo menos conhecer e ver que Portugal também tem neve, certo? Outro evento para se visitar é o São João do Porto, que é realizado em junho, 23, 24 de junho, na cidade do Porto. E é uma festa tradicional aqui em Portugal, muito visitada por pessoas do mundo inteiro. E, assim, é um evento único, único, muito animado, muito, onde você tem as assadinhadas, as festas, né? A cidade é tomada por pessoas. Então, vale muito a pena, pelo menos uma vez, que vocês conhecerem, passarem o São João no Porto. Participar de uma vindima em uma tradicional vinícola. É, fantástico. É. E Portugal está cheio de vinícolas. Então, você tem essa possibilidade de visitar. É um ritual que é feito, né? É. Para a preparação das uvas. Estou colocando até uma foto aqui minha para vocês. Mas isso é em escala menor, né? Exato. Mas só para vocês verem. Colher as uvas. Tem todo um processo que vale muito a pena conhecer. E também tem a degustação. Ah, essa? Já pronto também na vinícola. Essa é a melhor parte. Existem roteiros turísticos que você pode participar dessa experiência. Então, pesquisem que vale muito a pena esse tipo de visita. É. Outra visita imperdível é visitar Fátima. Independentemente se você é religioso ou não, o local tem uma energia impressionante. Sim. E só... E as demonstrações de fé, religiosidade. Vale muito a pena ver esse espaço. É. E essa é a história. Exato. Outro local, e esse eu vou conhecer agora em abril com a minha filha. Yes. É a Biblioteca de Coimbra, da Universidade de Coimbra. Também conhecida como Biblioteca, construída em 1717, se eu não me engano, por Dom João V. E é assim, milhares e milhares de livros, uma construção estilo barroca, com muita, muita história. Então, me aguardem que vai ter um vídeo quando eu vou lá. E aproveitando também, conhecer a Universidade como um todo. Ah, sim. Exato, a Universidade de Coimbra como um todo. Uma das mais antigas do mundo. Isso. Então, coloquem na lista aí de vocês. Essa próxima, ainda nós não tivemos oportunidade por conta da pandemia. Mas está na nossa lista. E é uma recomendação para todos. Vamos apreciar um bom fado nocheado em Lisboa. Independente também se gosta ou não do estilo musical. Porque é uma inserção total à alma portuguesa. Exato. Tá bom? Vai ter um bônus, tá? Então, vamos, antes disso, para o décimo, que é percorrer, pelo menos uma vez, na vida aqui em Portugal, um dos caminhos que levam a Santiago de Compostela. Não precisa fazer todo. Isso. Um dos caminhos portugueses, porque existem vários. Do norte, central, aqui do interior. Mas, é uma experiência que quem já fez, diz que é assim inesquecível. Né? Então, outro item bem interessante, para aqueles que se prepararem bem, para fazer uma vez na vida aqui, em Portugal. E, vamos ao bônus. Isso. Puxando um pouco a sardinha para o nosso lado, aqui em Viseu. É. É a Feira de São Mateus. Exato. É uma feira muito tradicional. Centenas e centenas de anos. É. E é a maior de Portugal, em termos de visitantes. E o convite, nós fazemos a todos vocês. Isso quando será? Será, Tiago. 4 de agosto, até 21 de setembro. Não percam. Então, não percam. Porque nós não vamos perder esse ano, não. Não. Depois de tanto tempo parado. E esse ano promete voltar com toda a força. Né? No seu estilo tradicional de anos. Exato. Tá bom? Bom, essa foi uma lista que nós fizemos. Algumas nós já realizamos, outras não. Não. E cada pessoa, com certeza, faz a sua lista. Exato. Tá? Então. E coloquem nas observações, nos comentários, para a gente saber também mais sobre Portugal. É. O que mais é imperdível aqui em Portugal. Tá bom? Quem gostou do vídeo, faz o quê? Dê seu like. Inscreva-se no canal. Ajuda-nos. É isso. Um ótimo fim de semana a todos. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau. Tchau.